Fala galera, tudo bem? André Aquiles outra vez e a ideia desse vídeo é a gente falar em como correr mais rápido, tá? Existem uma série de exercícios, uma série de maneiras de fazer isso e hoje a ideia é passar por uma maneira bem simples de aumentar a sua velocidade até mesmo nos treinos, tá? Então é como eu posso incorporar algo no treino para melhorar, parte do vídeo de hoje é para falar sobre isso. Só antes da gente começar, eu queria pedir para vocês darem um like, assim a gente chega em mais gente, consegue ajudar mais gente. Compartilha, se você acha que tem alguém especificamente que poderia ser beneficiado pelo vídeo, compartilha com essa pessoa. Dá um subscribe e a gente vai aumentando a quantidade de pessoas no canal e vai aumentando a nossa comunidade, tá bom? Ah, uma outra coisa é, se vocês ficarem até o final, no final do vídeo, como eu tento fazer sempre, eu ensino vocês a trocar calorias do treino por comida para criança, tá? Fica até o final e lá no final eu tento explicar isso de uma maneira bem, beleza? Valeu galera, vamos para a parte do treino. Hoje é segunda, geralmente eu faço meu treino longo da semana de corrida, ou no domingo, ou na segunda. E em geral eu venho aqui em cima de um cerro aqui no Chile, Cerro San Cristóvão, que é um monte no meio da cidade. Ponto bem bonito, vale a pena, se vocês virem para Santiago, vale a pena vir aqui no teleférico. Mas por que eu faço subida geralmente durante um treino longo e por que isso tem a ver com correr mais rápido? Basicamente quando você faz uma subida em um treino longo, o que vai acontecer com você é que... Você vai fortalecer tornozelo, você vai fortalecer joelho, você fortalece quadril, você normalmente deve fazer aí até um 75% mais de força E ele te obriga a treinar técnico. Então quando você pega a subida e você vai se acostumando a treinar em subida E você acaba melhorando o seu rendimento físico, além da força. Então é normal que com o passar do tempo você vá perdendo explosão e vá ganhando mais capacidade para longas distâncias Mas a ideia de colocar a subida é que você se mantém forte para a explosão. Então treinar em um cerro, treinar em altitude ou pelo menos se você está em uma academia, treinar com inclinação Quanto mais inclinação, mais força você faz, melhor técnica você vai ter e mais força você vai colocar em diferentes partes. Por que é importante treinar força? Depois eu posso falar também de alguns exercícios, mas a ideia de treinar força Principalmente para quem está pensando em correr mais ou no mundo do triatlon chegar em distâncias mais longas Você precisa de força no seu joelho se você não quiser ter lesão. Então para não ter lesão precisa treinar força. E como eu sempre falo, eu costumo fazer um longo na semana de corrida, depois eu faço intensidade, máximo três vezes eu vou correr durante a semana E se você é corredor e treina com grupo ou treina com um preparador físico, sempre valida com ele qual é o máximo de vezes que você deveria correr na semana Para você não se sobre exigir e acabar tendo algum tipo de lesão. Isso é muito comum para quem está começando, tá bom? Fala galera! Como sempre, para explicar um pouco de como trocar suas calorias por comida para crianças ou alguma outra iniciativa Isso vai passar pela aplicação que eu sempre comento aqui que se chama Burn to Give A aplicação desenvolvida aqui no Chile e que permite que você troque suas calorias ganhadas ou adquiridas durante o seu treino Por comida para crianças, tá? Eles... Normalmente você precisa estar inscrito no Strava No Strava, ele sincroniza com o Strava e quando você treina a partir de uma certa quantidade de calorias Você vai acumulando comida e você pode trocar isso para as crianças. O que eles fazem, basicamente, eles têm alguns parceiros E tem um acordo com eles de que uma certa quantidade de calorias se transforma em comida e os parceiros doam comidas Para as diferentes iniciativas que eles apoiam. Beleza? É basicamente essa a ideia Não esquece de dar um like, não esquece de compartilhar e não esquece de dar um subscribe E outra coisa é, se tem algum tema que vocês querem que eu comente ou vai lá no meu Instagram que aparece aqui em cima E envie um DM ou comenta aqui no YouTube e fiquem à vontade, beleza? Assim a gente vai gerando conteúdo e ajudando mais gente Falou, galera! Tchau, tchau!